Olá, apresados! Me chamo Fernando Monteiro Veras e minha parceira de trabalho é Camila Marques. Iremos apresentar algumas ideias e objetivos do desenvolvimento seguro e sustentável da disciplina de importância da gestão e do desempenho da inovação tecnológica na construção civil do mestrado da Escola Politécnica de Pernambuco. Temos três objetivos principais dessa pesquisa e desse vídeo. Primeiro, os métodos constitutivos sustentáveis e de interesse social. Nós iremos dar um exemplo específico. Em segundo, mostrar ações de desenvolvimento social existentes e como elas podem ser melhoradas nós averiguamos em nossas pesquisas que existem algumas ações para o desenvolvimento social, porém elas não são muito aprimoradas e não são para o grande público. E em terceiro, e não menos importante, a isenção fiscal para os métodos constitutivos sustentáveis, unindo o setor privado do público. Algumas biografias que nós pesquisamos e foram base para a nossa pesquisa são as que nós vamos mostrar agora, como por exemplo, no 21º Congresso Nacional de Iniciação Científica, com título de métodos constitutivos sustentáveis aplicados a edificações de programas de interesse social. E também pesquisas e da pesquisa de revistas científicas como Contribuições para a Sustentabilidade na Constituição Civil, dos autores Rogério Gomes Cortes e Sérgio Luiz Braga França. O método constitutivo sustentável em questão é o Light Steel Frame. Até por vivência em obra e experiências profissionais passadas, nós decidimos escolher esse método. Por ver essa imagem à esquerda, é minha visitação de obra no qual eu fiz. O Light Steel Frame é basicamente um método onde se usa esqueletos de aço juntamente com diversas placas, como mostramos no vídeo. Esse método é importado na Inglaterra. Bem, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é proporcionar à população uma qualidade melhor de vida, e uma perspectiva melhor de vida. Então, uma forma de fazer isso é criando oficinas educacionais para a população. Mas essas oficinas já existem, que são oficinas voltadas para a sustentabilidade e são promovidas por órgãos competentes. No entanto, a pergunta que fica é, essas medidas são suficientes? Bem, acreditamos que é preciso incrementar essas medidas com a criação de concursos e olimpíadas diferenciadas, voltadas para o desenvolvimento de inovações sustentáveis na engenharia civil, e que seja criada também um incentivo para a população, em forma de premiações, para que as pessoas se sintam atraídas para participar desses concursos. Essas Olimpíadas diferenciadas podem tomar como modelo a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. Bem, um outro objetivo seria a isenção fiscal, que nada mais é do que o aprimoramento das regras de incentivos fiscais para as empresas que adotarem os métodos construtivos sustentáveis. Esses incentivos seriam no âmbito de retornos sociais, com a criação de oficinas permanentes para a sociedade. É preciso que tenha também uma implementação na grande mídia e uma divulgação para toda a população. A isenção fiscal teria o objetivo de fazer o setor público e privado trabalharem juntos, mas como? Fazendo com que o setor público proporcione ao setor privado incentivos fiscais, que, em contrapartida, o setor privado teria a missão de promover métodos construtivos sustentáveis que melhorassem as práticas de desenvolvimento social e de seus projetos. Bem, esse é um ponto crucial, pois a indústria da construção civil é uma das maiores consumidoras dos recursos naturais, e o investimento em desenvolvimento de ideias inovadoras para uma construção mais sustentável traz uma perspectiva de vida melhor para todos os envolvidos. Para finalizar nossa pesquisa, nós damos quatro pontos de conclusões que estão integrados entre si para um melhor aprimoramento. O primeiro tópico é o maior incentivo fiscal para os métodos construtivos sustentáveis, como exemplo do light steel frame que nós já falamos, juntamente com as estruturas e a sociedade em si. O segundo ponto de conclusão é a maior divulgação em mídias sociais para o público em geral das oficinas educacionais, ou seja, se essas oficinas sejam amplificadas e não somente tenham impacto na sociedade, naquela localidade, naquela edificação, mas sim para a sociedade como um todo. O terceiro e o quarto ponto são integrados, que nada mais é do que o aprimoramento dos trabalhos entre o setor público e o privado para que possa proporcionar ganho para as duas partes e para a sociedade. E é assim que a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Obrigado a todos.